É meu amigo Luiz Claudio Penino que vai fazer o gol agora. É, Nilson Penino. Aí agora, esse voto agora é o voto do goleiro vai defender, será? Ó, ele vai bater sabe aonde? Pela experiência de goleiro. Pode ir com certeza. Ele vai bater, ele já olhou. Ele vai bater no lado direito do seu goleiro, vai sem susto. Ele vai pegar no lado direito. Vai bater no lado direito. E correu, e correu, Nilson Penino. Correu, atenção, o Luiz Claudio chutou o gol. Pra fora. É, Luiz Claudio não quis fazer o gol pro 28-777, que já tinha feito o gol. Ele quer equilibrar as ações pra poder ficar uma. Gol! É isso aí. Nilson Diferente, 12-26. Não saiu o gol do Cadinho, mas saiu... Não saiu o gol do Cadinho, 28-777. Mas saiu o gol do Nilson Diferente, 12-26. Esse aqui, esse aí é o nosso candidato aqui da Zenoeste. Atenção, o Dudu chutou. Ih, o desespero bateu na conta dele. Um golaço da área, goleiro, tava fora do gol. Aquele golaço que Pelé não fez.